Você vai se divertir nessa tour ou você vai me odiar? Foi com essa frase que a ex-cantora e atual revendedora de cosméticos, Rihanna, iniciou uma das mais insanas turnês do mundo da música. Olá, naves e órfãos da música da Rihanna por mais de mil dias. Sim, eu tô só aquela menina do vídeo do Raul Gil gritando. Abandonada por você! Abandonada por você! Eu sou o Vitor Meduita, começando mais um vídeo aqui do meu canal. Finalmente, trazendo um vídeo sobre a senhora empresária, a qual eu sou mega fã aqui pro canal, né galera? Mas antes de explicar tudo o que rolou nessa tour, vocês já vão fazendo o quê? Deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho se você ainda não é inscrito. Porque eu sei que muitos de vocês assistem, mas não se inscrevem no canal. E vamos pro vídeo! Era uma vez, lá em 2012, bons tempos. Onde Rihanna estava pensando em novas formas de divulgar o seu álbum que estava por lançar, o Anna Palajeric. Mas a gente que é fã conhece a Lendie sabe que ela ama inovar com seus projetos. E em um brainstorm com a sua equipe, surgiu a ideia de fazer uma turnê de sete shows em sete dias em sete países diferentes. Pra comemorar o lançamento do seu sétimo álbum. E a Barbadiana pensou, tá aí, é sobre isso. Vamos se jogar de cabeça nessa. E em vez de divulgar o disco fazendo entrevistas, tapete vermelho, cheio de celebs e repórteres de mais variados meios de comunicação. Ela ofereceu outra forma de divulgar o seu álbum que foi oferecendo uma viagem não tão convencional como a mídia estava acostumada. Então no dia 14 de novembro de 2012, mais de 200 jornalistas e alguns fãs sortudos acompanharam Rihanna em um avião Boeing 777 para participar dessa turnê 777. Esse era o convite que os convidados recebiam para se juntar a tu e a cantora, né? É até estranho falar cantora, depois de tanto tempo sem música, né, dona Rihanna? Até aí tudo dois, né? Parecia um sonho. Todo mundo enlouquecendo ali, vendo Rihanna junto com ele, dentro do avião. E com razão, né? Eu também estaria muito doido vendo a Rihanna ali juntinho comigo no mesmo avião. Os passageiros receberam sacolinhas com brindes, camisetas, meias, pulseiras, perfumes, fone de ouvido. E inclusive ela deu um pingente que era de diamante de verdade, né? Lembrando que na época ela estava divulgando o single Diamond. 10 mil anos atrás. O povo lá dentro no primeiro dia estava se sentindo super bem tratado, né? E a Rihanna até serviu Ace of Spades, que é um champanhe que custa aproximadamente 5 mil reais cada garrafa. Só para começar a festa. Super barato. 5 mil reais. Se o cara é garrafa, imagina, para 200 pessoas dentro do avião. Quantas garrafas não foram. Ela queria que todos ali estivessem bem embriagados e curtindo. E assim deu boas-vindas a todos dentro do avião. Rihanna também não é boba, levou suas melhores amigas, Melissa, Ciara e Jenny para curtir com ela. E também sua equipe, com maquiador, cabeleireiro e até massagista. A primeira parada foi na cidade do México. E a última vez que os jornalistas afirmam ter visto a cantora, exceto em cada show. E a segunda parada da tour foi em Toronto, no Canadá. Depois que terminou o show no México, eles entraram direto, de volta para o avião e partiram para o Canadá. Então imagina como todo mundo estava já pegando aquele ritmo do cansado. Mas apesar de Rihanna não ter interagido tanto entre o voo do México até Toronto, no Canadá, ela subiu ao palco e intrigou a performance que todo mundo esperava. E o sumiço da bonita continuou. Então os tripulantes do avião ficaram oito horas semi-acordados de Toronto até Estocolmo, na Suécia, para ver se Rihanna dava uma parecida. O Where Have You Been, que em tradução literal é Por Onde Você Esteve, deixou de ser uma música e virou uma pergunta séria entre todos os escritores, fotógrafos, equipe de TV e jornalistas que entraram na 7772 para uma viagem junto com a Bad Girl, mas não haviam desde o primeiro dia. E logo as coisas desandaram, houve uma dificuldade de encontrar bagagem em cada voo e muitas queixas de mais bebidas alcoólicas do que comida. Terceiro dia, Rihanna apareceu para mais um show em Estocolmo com mais de duas horas de atraso. Eu nem defenderia. Mas os fãs passaram pano com as insatisfações com a tour, porque tinha rumores que Kanye West ia fazer uma aparição surpresa no show. Mas, como já dizia Gaga, era tudo uma ilusão perfeita e não rolou a participação do Kanye. No quarto dia em Paris, o atraso no voo fez os jornalistas enlouquecerem. Viajamos por Paris e Berlim e graças a grandes atrasos no avião, não víamos a luz do sol há dias. Quando voltarmos, nossos olhos terão se reduzidos às pequenas fendas e vamos procurar centopeias e outros alimentos ricos em proteínas no solo. Aqueles alimentos que podemos sentir com as mãos. Também seremos acorrentados a Rihanna como zumbis de Michonne de The Walking Dead, disse um jornalista. Ou seja, eles já estavam já... Fatura derr. E aí, então, eles começaram a se questionar se realmente valia a pena ter ido nessa viagem com a Rihanna, né? Não estamos mais perguntando o que está acontecendo, como fizemos no primeiro dia com toda aquela festa. Mas, e sim, o que é isso? Eu erroneamente presumi que teríamos uma ideia do dia a dia de Rihanna, por todos os lados da cantora, que nos mantém super intrigados. Meio rebelde, agressivo e brincalhão. Tanto fora do palco, quanto no palco. Já passou mais da metade da torneia e a única coisa que temos certeza é o que não nos prometeram. E depois de alguns dias sem ver a bonitona da garota boazinha que se tornou má, um grupo de jornalistas, às quatro da manhã do dia 19 de novembro, começaram um protesto dentro do avião. Cara, imagina. Dentro do avião, um protesto contra a não aparição da Batgirl. Eles gritavam em alto e em bom som, Rihanna, apareça, salve o meu trabalho, precisamos de alguma manchete. Eles estavam com golpe shot, assim, cantando, Rihanna, mande um sina. Então, no quinto dia, tudo tranquilo, em Berlim, Rihanna apareceu no palco, belíssima, como sempre, mas sem aparecer dentro do avião. No sexto dia, em Londres, também tudo ok, né? Rihanna dando as caras no palco. Esse show de Londres acabou sendo televisionado, é um dos melhores da Rihanna, ela tá super animada, ela tá super feliz, com uma setilice incrível. Além de estar belíssima, né, gente? Mas o TED e a falta de notícias sobre a única garota no mundo dentro daquele avião levaram o jogador de jockey australiano, Tim Dorma, a cruzar o avião pelado para gerar algum tipo de entretenimento pro povo que tava lá, né? Já que tava todo mundo ali, ó, a Deus dará. Mas nenhum desses eventos foi capaz de capturar a atenção de Rihanna. E finalmente, após seis longos e cansativos dias e ter passado por seis países diferentes, a turnê chegou nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, para o último show e lançamento oficial do CD, Ana Paula Jair. E ali, todo mundo tava deitando pra ela, o jornalista chegou a afirmar. Como você pode não amá-la? A agenda de turnê da Rihanna tem sido extenuante, mas deixando de lado as pequenas dificuldades, com problemas de som, atraso. Ela fez sete shows em sete dias. Em sete países diferentes. Essa mulher tem uma resistência de cavalo. De cavalo? Isso foi o elogio ou foi o bofeno? E nesse show teve até a presença ilustre de seu padrinho na música, Jay-Z, junto do seu empresário, Jay Brown. Miss Bad Girls filou pelo palco com uma linda camisa branca de botões, cantando como uma sereia, com tanta facilidade, como se ela não tivesse se apresentado seis vezes antes. A setlist contava com algum dos seus maiores hits, como E também hits de seu álbum que estava por lançar, como Diamonds, Stay e Fresh After Runaway. A turnê 777 claramente era um risco, uma experiência fadada a ser excepcional ou terrível. E foi os dois. E agora a gente sabe que a Rihanna tem coragem de assumir novos riscos e não se manter naquela linha da mesma coisa assim. A turnê claramente foi muito cansativa, tanto mentalmente quanto fisicamente para a Rihanna. E também para os jornalistas e fãs que embarcaram junto com ela e não estão acostumados com essa rotina de show sempre. Mas no final de tudo ela se desculpou por não ter interagido tanto com o pessoal e disse que estava gripada e tinha que preservar a sua voz para dar o melhor de si em cada show. Mas se não fosse isso, ela teria se jogada e bebida com todo mundo porque a gente sabe que a Rihanna é do popão, né? A Rihanna entrou na Bahia de Guarabara, no Rio de Janeiro. O que seria dentro de um avião uma festinha, galera? Nada. E ela ainda acrescentou Eu não posso deixar todo mundo feliz, mas se eu posso deixar meus fãs felizes, isso é tudo que me importa. Ai, Jô, né? Saudades. Aos nossos olhos pode até ser glamouroso ser uma artista, fazendo turnês em vários países diferentes, viajando de primeira classe. Mas definitivamente não é um trabalho para qualquer um, né? E muito menos para os fracos. Truth. Well behaved bitches seldom make history. Truth. E aí, lenda urbana R9, conheceu essa torre da Rihanna? Vocês acham que aguentariam uma pressão de uma tour dessas? Escreve aí nos comentários que eu vou adorar saber. Eu particularmente, no momento que eu não conseguisse dormir, ia falar, Galera, a tour acabou. Vocês podem descer no próximo voo e é isso. Lida em coiu. Eu preciso dormir. Se eu não consigo dormir, não funciona. E me diz, se vocês gostaram do vídeo, também se querem que eu traga mais vídeos sobre a revendedora da Hermes aqui para o canal. Enquanto, tá bonita no nosso álbum, né, galera? Então, vamos fazendo aqui, ó. Retrospectivas. E não se esquece de deixar aquele simples like e se inscrever aqui no canal, né? Como eu falei no início, eu sei que muita gente vê os vídeos, mas não se inscreve no canal. Deixar um like e comentar me ajuda muito com os algoritmos aqui do YouTube. Vocês sabem, né? Que tudo são algoritmos. E ajuda muito para divulgar o canal. Você pode me acompanhar no Instagram, que eu vou deixar no cantinho da tela, que eu não lembro qual é mais o lado, porém vai estar aqui e também na descrição desse vídeo. E eu vou terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.